Música Bom dia pessoal, hoje a gente está aqui em Florianópolis, capital de Santa Catarina para entregar um Jornada Camping para o seu Júlio então ele vai usar o Jornada Camping para transportar algumas coisinhas que ele leva para acampamento e olha a personalização, amarelo com azul a escolha do cliente esse Jornada Camping é um equipamento super leve, super prático você consegue colocar atrás de qualquer veículo ele está equipado com rodas 14, engate de acoplamento álcool ele tem uma modelagem um pouco diferente do Jornada Max mas ele tem umas medidas bem interessantes ele tem 1,60m de comprimento, 1,20m de largura e 1,25m de altura veja que eu tenho 1,70m, então ele tem um pouquinho mais que a minha altura ele tem um tamanho bacana, super leve e eu vou mostrar para vocês o acabamento interno, ficou incrível ele está equipado com sinaleiras em LED no modelinho um pouquinho diferente que a gente está acostumado no Jornada Max, sinaleiras menores para combinar com o micro equipamento que a gente vai entregar hoje então aqui na porta traseira a gente tem a mesma fechadura do Jornada Max ela faz tranca e pressionamento de borrachas de guarnição e aqui na parte interna pessoal, o cliente optou em escolher na cor branca e ele não está fibrado, ele está pintado com uma pintura especial branca o assoalho em verniz que é o nosso padrão veja que bacana que ele ficou, tem um espaço interno bem interessante a porta abre para o lado e você consegue utilizar toda a abertura dela lateral para você transportar N equipamentos bike, equipamentos de camping, tem N utilidades você que tem motorhome também e precisa carregar algum outro equipamento que no motorhome fica bem apertado esse equipamento também é super interessante temos muitos clientes procurando ele em razão dessa praticidade e o Jornada Max, que é um pouco maior também super interessante para você colocar uma motocicleta também atrás do motorhome que está tendo muita procura então se você gostou deste equipamento entre em contato com a nossa equipe de vendas faça um orçamento sem compromisso e vem para a Escorpio você também e vem para a Escorpio você também e desculpados Obrigado.